De tanto levar frechada do teu olhar Meu peito até parece sabe o que Tábua de tiro ao álvaro Não tem mais onde furar Vai só, Graves! De tanto levar frechada do teu olhar Meu peito até parece sabe o que Tábua de tiro ao álvaro Não tem mais onde furar Teu olhar mata mais do que barra de carabina Que veneno estregnina Que peixeira de baiano Teu olhar mata mais que atropelamento de automóvel Mata mais que bala de reforma Ba-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba Heeey!